Concentração para enfrentar a água. Preparação para encarar um desafio de mais de 12 horas. A Curva São Paulo é o ponto de partida. À margem do Rio Poti, amigos incentivam Reilã Nunes e acreditam que ele vai chegar lá. Acredito que o professor é um vencedor. Sempre tudo que ele quis fazer, ele conseguiu na vida. Reilã pretende nadar até o Encontro dos Rios, na Zona Norte de Teresina. Um risco que poucos atletas aceitam correr. Mas ele garante, está preparado. Estou preparado e muito feliz, né? Feliz até demais por saber que é bom acreditar em Deus e acreditar ainda nos homens da terra. Demorou, mas as coisas aconteceram. Reilã vai percorrer 30 quilômetros a nado pelo Rio Poti. O desafio é resultado de uma promessa em favor da construção da sede do seu projeto social, Frutos do Brasil. O projeto atende 200 jovens atletas no bairro Alto da Ressurreição, na região do Grande Disseu. A sede está sendo construída pela prefeitura depois de oito anos de tentativa de apoio. Há um ano atrás, Reilã se acorrentou na sede da Câmara de Vereadores de Teresina para chamar a atenção das autoridades e conseguir ajuda para o seu projeto. Com a ajuda garantida, vai cumprir a promessa feita a Nossa Senhora de Nazaré. E ele não vai sozinho, conseguiu a companhia de Márcio. O amigo, porém, tomou providências para não fazer tanto esforço. Já não vou no nado com ele, mas eu vou acompanhando com a boia. Você não vai encarar do mesmo jeito dele. Mas eu estou do lado dele para apoiar, entendeu? Antes de partir, um beijo na imagem da santa. E começa o desafio de Reilã rumo ao Encontro dos Rios.